Sou tão pequenino, mas já posso entender Que Jesus está neste lugar Vou fechar minha boquinha, vou obedecer Sei que Cristo vai me abençoar Silêncio, silêncio Jesus está aqui Silêncio, silêncio Jesus está aqui Sou tão pequenino, mas já posso entender Que Jesus está neste lugar Vou fechar minha boquinha, vou obedecer Sei que Cristo vai me abençoar Silêncio, silêncio Jesus está aqui Silêncio, silêncio Jesus está aqui Vamos falar com o Papai do Céu Ora, amiguinho Para nós, Cristo do Céu Salve do Céu Seja de nós Para nós, do Reino Seja de Deus, do Céu Para nós, Cristo do Céu Para nós, do Céu Para nós, de cada dia Deus, do Céu Para nós, doamos Para nós, doadores Não, não deixe, cair É o Céu Livre-nos do mal Puxa, tem, é, E, 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 e.